Vamos agora para o terceiro combate nessa noite de Jungle Fight 90, completando 13 anos, com luvas azuis, Tainara, Lisboa! Tchau! 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 Com luvas vermelhas, também pesando 61 quilos, 25 anos, natural de Belo Horizonte, da equipe Gordin Fightin, também estreante no Jungle Fight, uma salva de palmas para a Norma Dumont! E para arbitrar esse combate, chama o centro da Arena Jungle, Flávio Almendra! E para a Norma Dumont! Cês são atletas profissionais, lutem duro, lutem nisso! Eu falo às regras e obedeço ao meu chamado setor, toca a luz que quiser, boa sorte! Vamos então acompanhar a luta de número 3, Norma Dumont, com destaque das luvas na cor vermelha. e ali o seu calção branco e a sua direção com detalhes das luvas na corazão na painara Lisboa, killer goal com detalhes das luvas na corazão e o calção branco muita comprevisão do 3 aves, 15 minutos a casa social olha só, boa combinação ali na killer goal é, e a norma do mundo que sabe de trocação, já grudou na painara Lisboa já começa o jogo de grade olha que tomou a iniciativa do combate já ganhou o centro da arena mas sentiu ali, tomou alguns golpes e aí preferiu dar aquela clinchada pra tentar diminuir o último de novo, duas joelhadas no clinch de novo a joelhada no clinch na trocação, a tainara acredita demais a killer goal vai trabalhando bem de novo, outra joelhada vai trabalhando algumas joelhadas que parece que não mas deu uma minada ali na base do adversário perfeito, você vê que a tainara ela não quer saber de luta agarrada ela acredita confia na sua trocação ao contrário da norma do mon que procurou agarrar e levar essa luta pra grade testando 4 minutos para o final do primeiro round aí você vê como ele vai como ela vai ali trabalhando bom chute baixo menos de 3 minutos em 40 para o final do segundo round trabalha bem à direita de novo vai pro clinch tentou a joelhada agora vai tentar colocar pra baixo bateu, voltou tentou colocar a luta pra baixo ali a norma do mon não conseguiu tenta de novo veja como ela laça ali as costas da tainara vai tentando colocar a luta pra baixo mas ali ela abre bem a base a tainara abre bem a base evita a queda no que ela foi quedada ela já bateu e voltou tenta agora a joelhada trabalhada ali na curta distância olha aí vai saltando ali os gatos com a mão esquerda a tainara aí tenta a joelhada aí de novo a joelhada aí tem a combinação tainara muito bem até aqui hein Romão é, tá clara a estratégia da norma do mon que é agarrar é agarrar e derrubar em contrapartida a tainara Lisboa que é isso aí que é trocação botar todo o seu muaytai pra jogo você vê que ela combina bem socos, joelhadas toca a trocação e dia e mais uma vez a norma do mon vai pra cinturada leva a luta pro solo mas a tainara Lisboa tem uma base muito sólida ela até é derrubada mas não aceita a queda já bate e volta fica em pé novamente temos aí um duelo de estilos né a tainara Lisboa na trocação e a norma do mon que vem da luta agarrada aí de novo ó olha o mata leão olha o mata leão olha o mata leão olha o que vai tentando fazer encaixou encaixou agora não tem jeito os três tapinhas fim de papo fim de luta vence norma do mon surpreendente norma do mon ela vinha sofrendo um calor danado da sua adversária e de repente não mais que de repente ela encaixa o mata leão o roman já fez um sinal pra mim que nem trouxe ainda pra guarda ela tava ali por cima no que encaixou o roman já fez sinal acabou não tem jeito e aí ela só trouxe pro matalhão perfeito pra encaixar os três tapinhas fim de papo vim de luta que linda finalização da norma do mon porque vinha tomando um apavoro da tainara Lisboa perfeito Ivan Bruno ela vinha tomando um atraso e a gente comentava era um duelo de estilos um duelo clássico de uma grappler contra uma trocadora nata e quem tava levando a vantagem era a atleta da trocação mas aconteceu isso aí que você vê agora na recuperação de imagens a norma do mon pega as costas passa os ganchos encaixa o matalhão e aí obriga a tainara Lisboa a dar os três tapinhas se ela não bate ali Ivan Bruno é buenas noches e esta manhã vai dormir Marcos Braga traz mais uma vitória nessa noite a primeira luta feminina vamos agora para o resultado oficial do terceiro combate nessa noite de Jungle Fight 90 aos 2 minutos 358 segundos do primeiro round vitória por finalização de Norma Dumont Norma Dumont de Minas Gerais é a vencedora da luta de número 3 dessa noite Tchau Tchau Tchau